Olha só quem tá de volta, não é apenas eu, mas sim o giro de ofertas do nosso quadro semanal todas as terças com as principais ofertas do mercado de hardware PCGamer um momento onde é difícil você achar boas promoções por isso que você conta com a nossa ajuda aqui pesquisando pelos nossos grupos de promoções tá aparecendo o QR Code aqui embaixo, a Telegram, o WhatsApp, temos grupos de ofertas gerais pra tudo, todas as pessoas e grupos de hardware, tá? Galera, o AliExpress tá fazendo uma campanha que, cara, sinceramente tá do nível assim de 11 do 11 e nível aniversário, cara, porque a quantidade de desconto que eles estão fazendo é muito grande, tá? Primeiro, eles estão dando cashback pra produtos do Brasil, cara, diretamente na sua conta do Ali dão desconto em produtos Choice, R$20 e R$200 você tem também desconto pagando com o Google Pay fora uma série de cupons de desconto a partir de R$100, já tem desconto de R$10 e vai até pra mais de R$480 de desconto, tá? mesmo com os impostos maiores, ainda tem muita coisa que vale a pena eu vou mostrar um pouco disso pra vocês rapidamente, pessoal, peguem as suas moedas diárias, tá? quando você faz isso, observe que eu tenho R$155,00 pra usar de moedas no AliExpress totalmente grátis eu consigo usar isso nas minhas compras então eu reduzo mais ainda o imposto vou mostrar isso na prática pra vocês começando aqui com o SSD Move Speed já temos review dele no canal ele tem diversas variantes aqui e os preços estão interessantes, cara especialmente quando você aumenta a capacidade olha só o de 4TB Gen4, inclusive, vem com o dissipador também quando você vem na tela de finalização o produto que já está no Brasil então você não vai pagar taxas extras ele sai por R$1.391 com o cupom de desconto de R$230 PPERAI R$230 ou BRAR$230 que é o cupom oficial da campanha, tá? e mais R$33,00 de moedas por isso que é importante pegar as moedas olha só, eu estou usando R$594,00 uma dica, às vezes você compra pelo celular se é mais barato e aí se você quiser pagar à vista você pode pagar com o Google Pay e você economiza R$15,00 a mais e nesse caso aqui, pessoal é importante destacar pra vocês que ele parcela também 12 vezes sem juros esse valor então muito interessante, cara você consegue economizar no parcelamento quanto custa um SSD de 4TB Gen4 no Brasil? você paga R$2.000, R$2.100, R$2.200, R$2.200, tranquilamente, tá? então, são produtos que ainda valem a pena certo? o de 2TB, pra você ter ideia tá saindo por R$7.85,00 com o cupom MEGA70 tá? então, preço também bem mais baixo que no Brasil, de 2TB Gen4 costuma sair por mais de R$1.000,00 e também parcela sem juros e o de 1TB também tá saindo R$4.38,00 mais barato do que você acha no mercado brasileiro certo? bom, aqui você tem uma outra marca caso você queira um produto um pouco, de uma marca mais conhecida um Crucial, né? o de 1TB, cara, você vê, ó você vai ter um desconto 20 off a partir de R$200,00 parcela em 12 vezes sem juros e somando todos os descontos que o Alie te dá ele fica R$3.700,00 você vê, tá mais caro que na última campanha do mês passado? tá mas ainda custa menos que no Brasil no Brasil, quando ele aparece costuma estar próximo dos R$500,00, cara então você vê o imposto é R$116,00 só que você teve R$58,00 abatido com os cupons custou na prática de R$318,00 o preço do produto foi para R$376,00 então foi por volta de R$60,00 que foi cobrado a mais por conta dos abatimentos aí eu venho aqui pago com o Google Pay e vai reduzir R$15,00 a mais e assim vai melhorando o preço, tá? então você vê que tem coisas que ainda fazem sentido aqui nós temos o SSD da Coat também uma ótima marca usa os mesmos componentes do MoveSpeed já fiz a review dele também o de 1TB também o estoque Brasil tá saindo aqui ele sai por R$497,00 mas é um erro aqui na verdade porque tem um frete SEDEX que é o frete pago, tá? você precisaria vir aqui e colocar o frete grátis Brasil que aí você não paga aquele valor de frete aí ele fica R$452,00 conforme vocês estão na... na verdade deixa eu ver eu acho que o Mega 70 pega aqui, né? Mega 70... não, é isso mesmo é o Mega 35 que fica R$452,00 ok? bom pessoal processadores voltaram a fazer sentido no AliExpress mesmo pagando os impostos cara, olha só que bizarro esse aqui é o R$4.500 e ignore por enquanto o que aparece aqui, ó a gente vai olhar o imposto sempre na tela final dele, tá? R$306,00 só que tem os cupons na tela final o R$4.500 sai por R$359,00 tá vendo? ele é R$306,00 o imposto é R$110,00 pô Lucas 44% tá meio alto ah, mas na prática o imposto é mais baixo então eu tô pagando por volta de R$50,00 de imposto tá? porque teve vários descontos novamente paguei com o Google Pay vou reduzir um pouco mais esse valor então custa menos que no Brasil se custa menos que no Brasil dá pra você avaliar se vale a pena temos aqui também o R$3600 R$3600,00 pessoal é melhor que o R$4.500 eu até recomendo ele pra vocês se for montar com setup barato o R$3600 está saindo aqui por R$391,00 então tá um pouco mais caro que o R$4.500 mas ele é um processador mais rápido que ele, tá? então eu sei que mesmo pagando os impostos é um CPU que você não acha no Brasil, cara ou acha usado e custa mais do que isso, tá? olha só esse caso interessante o R$5.500,00 novamente mesmo pagando os impostos tá? processador novo vai pra R$500 Lucas, tá caro, hein? de R$407,00 foi pra R$527,00 mas ainda custa mais no Brasil geralmente R$650,00 em promoção R$600,00 é, não tá tão diferente, cara mas parcela em 12 vezes sem juros então no Brasil o parcelamento sem juros ele é muito difícil você encontrar normalmente você vai encontrar parcelado na casa dos R$700,00, cara aí começa a ter uma diferença de novo pra você avaliar você vê que o AliExpress continua valendo a pena, cara por conta das campanhas que o Ali tem feito que se não tivesse esses cupons essas coisas aqui realmente ficaria caro olha o R$5.500, R$5.600 há quanto tempo eu não mostro pra vocês os R$5.600 aqui no Ali, hein, cara? e não é estoque local não é China mesmo é importação só que olha só o preço dele tá ficando R$642,00 e no celular salvo engano isso aqui fica mais barato fica próximo ali de R$620,00 então assim 12 vezes sem juros processador novo no Brasil um R$5.600 em promoção aparece por R$699,00 a vista a prazo costuma estar R$750,00 R$750,00 R$800,00 mais ou menos então dá pra se pensar o preço não tá tão diferente do Brasil mas dá pra você pensar tenta ir pelo celular que provavelmente você vai conseguir pagar um preço menor nele também tá R$5.600,00 olha só mesmo com os impostos cara tela final R$675,00 então assim eu estou usando aqui o cupom Mega70 tá mais o desconto de moedas e o cupom do próprio Ali R$675,00 e 12 vezes sem juros normalmente o R$5.600,00 custa mais no Brasil tá então é algo pra você avaliar também R$5.700,00 a mesma coisa mesmo com os impostos olha só R$9.77,00 tá custando menos que no Brasil no Brasil em promoção ele às vezes aparece por R$9.99 em promoção só que não há vista no Pix e no cartão no Brasil geralmente 15% a mais então você vai pagar ali uns R$1.150 no cartão tá e aqui não aqui é R$9.77 em 12 vezes sem juros ele frete grátis olha só tá vendo Lucas é absurdo a quantidade de imposto é absurdo só que vamos comparar o preço final porque o Brasil também tem imposto os produtos das lojas também estão cheios de impostos entendeu então eu vou olhar o preço final o que eu vou pagar na ponta se isso vale a pena pra você aí você considera eu tô aqui mostrando pra vocês o que eu acho interessante o 7500F ele tá bem interessante também porque esse é um CPL que não tem no Brasil ele tá o mesmo preço do 5700X o desempenho é até um pouquinho melhor então o 7500F é o CPL pra quem quer entrar no AM5 e não quer comprar um 7600 que os caras estão cobrando R$1300 às vezes no 7600 então você vê o imposto é surreal realmente é surreal mas o preço ainda custa menos do que o 7600 no Brasil então ainda tem um surto diferencial fora que parcela e 12 vezes sem juros inclusive é o que eu tenho aqui é o 7500F peguei do Aliexpress ainda vale a pena ok placa-mãe B650E Mauros Elite olha só essa placa aqui 15% off de desconto de moedas olha só que interessante isso ela custa R$569 o imposto é R$228 só que eu tô tendo desconto de R$175 porque a maioria é moeda olha só R$1533 por isso que é importante pegue suas moedas diárias eu tô descontando R$85 o produto fora o cupom de R$70 fora o desconto do próprio Aliexpress no final das contas cara você vê que o imposto de R$569 foi pra R$622 cara é como se eu estivesse pagando aí R$60 de imposto ainda não vale a pena? ainda vale a pena cara porque o desconto tá interessante detalhe cara 12 vezes sem juros 12 vezes sem juros então assim ela tá mais barata que no Brasil no Avista e principalmente no Abrazo tem o seu diferencial seguindo aqui também pessoal com outra placa que isso aqui é raríssimo achar no Brasil cara essa aqui é uma placa Mini TX da Dinho Dui tem alguns reviews na internet confesso pra vocês que eu não conheço a funda mas é uma placa B650 pra Ryzen 7000 e raríssima de encontrar no Brasil olha só tá R$548 nossa Lucas R$380 de imposto esqueça isso daqui lembrem olhem na tela final tela final cara interessante hein de R$548 o preço final foi pra R$587 cara tô pagando R$40 como se fosse R$40 de imposto claro que o imposto é R$211 se não tivesse esse imposto o preço seria bem mais baixo só que com esses descontos que o Ali tá dando eu consigo pagar um preço até que próximo da ponta que tá ali detalhe mais uma vez eu posso parcelar em 12 vezes sem juros também é um puta diferencial pessoal memória RAM importação convencional nós temos aqui o kit da marca PlusQ são memórias 3200 MHz L22 não são memórias tão interessantes pra jogos mas pra quem vai trabalhar e quer uma máquina com bastante memória e quer economizar você pode tá optando por essas opções aqui 32 GB saindo por 280 você vê é um preço interessante ainda lembrando pago com o Google Pay vou pagar R$15 a menos na primeira vez que eu fizer isso daqui e posso também parcelar que no caso não é sem juros mas tem um parcelamento com juros baixos no caso dessa memória outras opções de memória pessoal temos a Jurore também posso comprar 2x8 2x16 aquela famosa do astronautinha o kit com duas memórias dessa de 3200 16 GB vai estar saindo por 363 essas aqui são CL18 são CL melhor então assim é uma opção pra quem Lucas eu já tinha comprado a Jurore antes quero comprar mais pra ter 64 GB o preço aumentou do que era aumentou tá uns R$80 a mais do que era antes mas aí você decide se isso é relevante pra você DDR5 está mais caro mas ainda custa menos que no Brasil por exemplo 6.400 MHz CL32 a Jurore tem esses módulos tá saindo R$355 pô Lucas aumentou mas no Brasil quanto custa umas R$6400 a gente vai mostrar tem promoção dela hoje aqui é no mínimo no mínimo no mínimo R$550 no mínimo então aí ah cara o Aliexpress não morreu não hein cara pois é bom Lucas prefiro uma marca melhor mais conhecida a Corsair Vengeance 16 GB 6.000 MHz série 36 também tem no Brasil isso daqui você paga R$370 no Brasil quanto tá geralmente R$500 R$520 então se ainda paga menos você julga se isso é relevante o que é interessante é que você pode parcelar isso em 12 vezes sem juros esse aqui é um caso bem interessante pessoal pra mostrar pra vocês o uso do nosso bot de promoções do Aliexpress porque o bot vai potencializar justamente o uso de moedas observe só esse famoso portátil retrô campeão de vendas eu já comprei já fiz vídeo dele aqui no canal muito legal você pode jogar jogos até do Playstation 1 já vem tudo instalado pra você observe que ele vai te dar 5% off de desconto com as moedas que você tem então 5% do produto vai ser descontado se você for comprar ele agora com o cupom de desconto MEGA20 perdão MEGA10 não MEGA20 deixa eu digitar aqui MEGA20 você consegue pagar então R$229 usando quanto? R$914 de moedas certo? R$229 guarda esse valor agora nós vamos vir aqui no nosso bot de promoções que é o bot no Telegram eu vou só mandar esse link pra ele eu mando o link pra ele ele vai me retornar um link que eu consigo usar mais das minhas moedas olha só eu vou abrir aqui eu vou colocar do lado de onde estava o outro deixa eu ver deixa eu achar aqui mais um mais um mais um aqui então esse aqui estava dando 5% off agora é o mesmo produto só que está dando quanto? quanto? 15% off quer dizer usei o bot do canal só mandei o link pra ele ele gerou um link que você usa mais as suas moedas olha que interessante então é o mesmo produto só que quando eu comprar deixa eu ver se ele aplicou o cupom certinho olha lá agora está usando R$27,41 das minhas moedas preço ficou R$202 e antes quanto que estava ficando? R$229 olha a diferença por isso que eu falo pegue as suas moedas no AliExpress porque compensa bastante e o nosso bot é gratuito para você utilizar temos também esse outro portátil aqui pessoal o Ambernic também está no preço próximo do que custava nas últimas campanhas nosso bot liberou 15% off de moedas coisa que não acontece quando você navega manualmente pelo AliExpress preço final dele R$297 nas últimas campanhas você achava por R$260 e aí se você usa o desconto do Google Pay você reduz muito próximo daquilo e detalhe parcelando agora em 12 vezes sem juros que também não estava acontecendo antes disso um terceiro portátil aqui pessoal que é o Trimui Smart Pro você escolhe a opção com cartão de memória e ele está dando desconto aqui para R$372 agora eu vou mostrar para vocês os preços do smartphone olha só o R36S vai para R$178 o Ambernic vai para R$272 e o Trimui vai para R$368 bem interessante isso daqui no smartphone fica a dica projetor pois é pessoal o preço ainda está comprável passando pelo bot 15% de desconto com moedas então ele fica R$194 não era o preço que estava em outras campanhas já apareceu por R$170 R$160 sim mas é um preço parecido dá para você comprar ainda detalhe agora parcelando em 12 vezes sem juros usei o Google Pay e vai cair R$15 aqui o outro retroprojetor eu também tenho esse daqui é o HY320 ele é muito bom muito legal fazer esse cinema em casa com as crianças R$336 então assim aumentou na última campanha aumentou mas ainda é algo pagável até porque se você for comprar esse aqui no Brasil você paga mais caro que ele 12 vezes esse juros é um diferencial legal também seguindo aqui pessoal para o Poco M5S estoque local você vai ganhar 5% de cashback limitado até 25 12 vezes nesse caso com os juros olha o preço que ele sai que interessante R$840 é um preço legal você vai ver esse aqui no Brasil em outras lojas ele custa mais 8GB 256GB com esse preço eu mal compro os smartphones de 6GB no Brasil esse aqui é um de 8 olha outra coisa que é mais barato no Brasil Logitech G435 nosso bot liberou 15% de desconto com moedas G435 no Brasil custa uns 350 quanto que está no AliExpress 206 olha só isso aqui pessoal o preço é 209 o imposto é 63 Lucas o AliExpress morreu agora ah mas o desconto é maior então quer dizer eu estou pagando até menos do que custa o produto porque o desconto do AliExpress foi tão grande que abateu o próprio imposto cara então ainda vale a pena porque simplesmente custa 350 reais no Brasil é simples de entender tá e pagando com o Google Pay vai para menos de 200 reais certo seguindo aqui agora com essa linha de controles da GameSphere sem fio controles muito bons e bem baratinhos tá tem essa edição especial daqui dos Vingadores Homem de Ferro tem essa aqui do Capitão América bem legal os controles né cara ele sai 158 é o tipo de produto que você raramente vai achar no Brasil e o preço ainda tá pagável porque com os descontos você abate boa parte do imposto tá temos aqui também esse aqui que é o G5 Pro Elite da Machinic cara com efeito HAL controle excelente campeãozíssimo de vendas um dos mais recomendados 15% off usando o nosso bote de descontos vai pra 184 quer dizer de 167 aumentou pra 184 cara tá dando aí como se fosse vintão de imposto porque o imposto é 57 mas o desconto é 40 reais interessante né smartphonezinho barato cara pra criança pra idoso ou celular pra você usar de backup pra coisinha mais básica monitoramento de câmera coisa do tipo bem baratinho cara 229 e tal parceiro de 12x sem juros a opção com 4GB de memória RAM tá saindo 277 então quer dizer teve o descontinho aqui teve o imposto aqui no final dos contos de 229 pra 277 é um preço ainda bem interessante nele tá tablet pretom pessoal com Android 13 tela de 8 4GB de memória IPS 5.000 mAh Wi-Fi é um tablet simples de entradinha cara mas olha só o preço dele sai interessante cara 297 tá então assim é um negócio que você não encontra no Brasil cara e parceiro 12x sem juros que também é um diferencial legal mini PC 6GB de memória RAM 64GB de armazenamento expansivo você pode colocar USB HD externo essas coisas assim caso você queira inclusive entrada de cartão de memória pelo que eu tô vendo ali tá é com Celeron cara isso aqui é pra você fazer mini servidor nas coisinhas básicas assim e você leva no seu bolso cara o tamanho dele é aqui ó tá vendo 12cm por 2,2cm é muito pequenininho quanto é que sai um trocinho desse aqui no Brasil cara 411 imposto 126 cara quebrou eu hein tá alto o imposto mas olha só com o desconto cara o Qualexpress tá te dando de 342 foi pra 411 quer dizer aumentou aumentou só que não tá tão absurdo ainda cara você vê que o Qualexpress continua valendo a pena especialmente quando não tem no Brasil um outro tablet aqui pessoal esse aqui é um tablet com 6GB de RAM também com mais armazenamento já é um CPU octa-core uma bateria maior câmera melhor a tela de 10.1 polegadas na tela maior tá tá saindo aqui por 388 então teve os seus descontos teve os impostos preço final 388 em 12 vezes sem juros também tem o desconto no Google Pay caso você queira pra fechar aqui pessoal kitzinho barato ainda tem tá X99 com E5 2650 V4 por exemplo sai aqui por 246 cara é o preço que sai em outras campanhas porque tá tendo tanto desconto aqui ó desconto de moedas desconto do AliExpress automático pra choice que você tem um preço ainda bem massa ainda aqui cara certo bom estamos aqui agora na Kabum pessoal com a famosa B650ME TUF cara essa aqui é uma placa muito boa também assim como a linha Plus né e você consegue colocar aqui o seu 7800X3D é Ryzen 9 7900X sem grandes problemas tá a placa com reforço aqui nos dissipadores a parte de cima do lado um dissipador pro SSD 1164 tá na tela final aqui pessoal na verdade você vai ter o cupom VEMPROGAME e é um descontinho que vai deixar essa placa na verdade por 1106 então deu um descontinho interessante aqui 5% pra você ajudar um pouquinho a melhorar o preço tá tem também a versão Wi-Fi dela tá caso você queira o Wi-Fi já integrado bonitinho você tá vendo que essa aqui ela não tem aquele espelho pré-fixado essa daqui já tem o espelho pré-fixado então ela é uma plaquinha um pouquinho mais bonita né por assim dizer e com o mesmo cupom de desconto eu vou retirar que o cabom aparentemente tá um pouquinho lento cara eu vou tirar aqui o produto interior você vai ver que ele fica por um 268 tá um preço também interessante pra ele tá temos aqui pessoal essa esquina de memórias da Corsair de DR5 olha só 6000MHz CL36 que é um timing ok pra 6000MHz tá e já são 32GB no AliExpress cara comprando dois modos daquele lá da Juhor você vai pagar por volta de uns 700 reais né a memória é mais rápida e com RGB por 700 você comprar em compras separadas quanto custa isso no Brasil aproximadamente cara você tá pagando 845 claro que sem RGB e sem e a frequência um pouco mais baixa tá um pouco inferior mas pra quem quer comprar no Brasil o preço tá interessante sim compensa pegar pra quem quer nível Brasil tá temos aqui uma fonte da MSI cara uma fonte muito boa certificada 850 watts cara são 10 anos de garantia nessa fonte aqui e ela também tem um cupom de desconto que eu vou conferir aqui se não me engano é o 5 ó se bem que esse desconto já pré-aplicou o próprio veio pro game já aplicou pra ela seria o mesmo lá então ela fica 541 que é um preço também bem interessante agora aqui com o i3 12100F o CPU interessante ele é simples né 4.8 da 12ª geração só que ele é uma porta de entrada pra quem de repente quer usar CPUs Intel tá lembrando que a 12ª geração tá safe daqueles problemas tem um CPU de entradinha e no preço final dele com o cupom de desconto a gente vai dar uma olhadinha aqui pra vocês verem com o cupom FOMEHARD ele sai por 435 é um preço até que interessante num CPU desse que tem um bom desempenho tá bom seguindo aqui agora para o Ryzen 5 8500G esse CPU também está com desconto tem o 5 off no CPU que estava instável vou testar ele também 6 barra 12 do AM5 tá vamos testar aqui o 5 off no CPU e esse foam hard que também estava pegando em ambos tá vamos ver qual que funcionou aqui o 5 off talvez funcione 5 off no CPU é isso né 5 off no CPU aplicou então foi para 876 então reduziu de 922 para 876 o descontinho caso você queira tá pegando o 5700X3D na verdade subiu o preço aqui ó atualizou o preço o 5700X3D também tá pegando esse cupom 1396 vamos lá conferir na tela final retirando aqui então o 8500G com o mesmo cupom do processador 5 off no CPU ele sai por 1327 o preçozinho que é interessante caso você queira pegar ele no Brasil pessoal essa aqui é uma nova linha de monitores da Ultra Gear tá ele é o 180Hz Full HD em breve vou trazer o review da tela de 27 tá a LG vai mandar pra mim a LG se interessou nos reviews que eu tenho feito falou ó vou mandar um monitor pra vocês testarem eu falei cara show de bola e já vai vir essa linha nova tá 859 você vê que ele tá chegando próximo do preço do que era a versão anterior 144 só que com um refresh rate um pouco maior em breve a gente vai descobrir como é que tá a qualidade dele tudo bem e aí a tela eu não digo que é ruim porque é antiga mas a tela da linha anterior essa aqui ela tem o diferencial de ser 27 então é maior que aquela de 24 só que ela é 144Hz então a diferença pequena né talvez não faça tanta diferença pra você e o preço dela tá interessante 899 aqui na tela baixa pessoal nós temos um Montech Air 903 base com 3 fãs inclusas sendo duas na frente e uma lá atrás cabelete interessante bem ventilado com um preço bom 279 e suporta por incrível que pareça a placa-mãe EATX placa-mãe grande embora é difícil ser usado hoje em dia Cooler Master Master Liquid 360L Core RGB por 549 um color premium da Cooler Master uma linha boa e bem bonita e isso aqui é uma memória que faz sentido no Brasil você vê é uma 6000MHz CL36 com RGB e da Korsair da Kingston perdão por 484 então assim o preço tá interessante pra quem vai comprar individual pessoal espero que tenham gostado o giro de oferta está de volta qualquer dúvida mande aqui nos comentários e voltamos com mais vídeos convencionais ao longo da semana tchau 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 tchau